Olá pessoal, estivemos no dia 6 de janeiro na cidade de Bananeiras participando da tradicional procissão da padrinha da cidade juntamente com o governador Ricardo Coutinho e o deputado federal Efraim Filho aonde naquela ocasião reiteramos a solicitação de uma obra de infraestrutura no nosso querido e amado bairro Alto do Mateus onde encontra-se numa situação deplorável atualmente o governador sensibilizado diante desta situação decidiu executar uma obra estruturante naquela localidade onde serão pavimentadas 23 ruas cujo o orçamento gira em torno de 5 milhões e 600 mil reais as ruas que serão pavimentadas eu vim aqui com enorme alegria comunicar a você morador, a você morador que são estas as ruas João Nascimento da Silva Maria Pereira da Silva Francisco José das Neves Laura de Oliveira Sampaio Ecilia de Oliveira Sampaio Tertuliano Soares Avelar José Bernardo de Araújo Francisco Tomás da Silva Capitão Pedro Galvão da Silva Raul Córdula É uma alegria imensa poder vivenciar este sonho de décadas se transformando em realidade Um grande abraço do seu amigo Juan Martins Manager Ecilia de 국a saindo ecilia saindo